Para fazer o laço, deixei um lado do laço pronto, são quatro peças, fita número nove, com sete centímetros e meio. Vou usar fita jeans com dois tons, vou estar usando a fita jeans dupla face. É bem simples e bem rápido de fazer e super econômico. Celo, dobro e vejo se estão certinho a dobradura, ok? E venho desse jeito, centralizando. Coloco um bico de pato e vou fazer com outro pedaço. E centralizo. Vou alinhavar, inicio na parte de cima, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos no total. Vou alinhavar o outro pedaço. Um, dois, três, o quarto ponto. Pego a dobradura e o do meio é mais largo. Um, dois, três. No total, oito pontos. Venho com a agulha, passo por dentro do alinhavo. Faço isso duas vezes. E para unir as duas peças, passo com a agulha de um lado para o outro ou colo. Paso. Ubra. E para unir as duas peças. Quem soenrius. Vamos lá. E para unir as duas peças, passo com a agulha de umplays. Boa. Vamos lá. 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 Ficou assim, para a base, uma vez com 10 centímetros. Aí, eu vou cortar assim, desse jeito. Nessa posição, viro e corto. Marco o centro e vou alinhavar com seis pontos. E vou colocar nessa posição e coloco cruzado na parte de trás. Dou umas voltas, arremato. Fita número dois para o acabamento, alinhavo ou colo. Dou uma volta, prendo com o bico de pato e deixo aqui bem no centro. Aí, já vou passando cola. Fita número dois para o acabamento. Você pode estar trabalhando tanto com a unidade ou o pazinho. Até o próximo vídeo.